Na verdade não existe um segredo, existe uma técnica. Vamos lá, o que eu faço para poder fazer essa curvatura? O que eu preciso saber para poder fazer essa curvatura? Primeiro, saber o tempo exato. Tanto, na verdade, saber o tempo exato dentro da cabine. Mas qual o tempo de secagem do meu gel? Qual a cabine eu utilizo? Isso eu não tenho como passar para vocês, porque cada cabine tem um tempo, cada cabine tem uma quantidade de lâmpada, então uma seca mais rápido, outra seca mais devagar. E a mesma coisa é o produto. Tem produto que seca mais devagar, tem produto que seca mais rápido, que polimeriza mais rápido. Então, o que eu te aconselho a fazer? Toda vez que você compra um produto novo, que você compra uma cabine, ou se você ainda não sabe como funciona o seu produto, como funciona a sua cabine, o tempo de secagem, na verdade, dos dois, o que você vai fazer? Eu te oriento a pegar o produto, começar a fazer e ir testando. Coloco 5 segundos na cabine e tento curvar. Se ela estiver muito dura, ela vai quebrar. Você já sabe que aquele tempo foi demais. Se você levou menos segundos, ela está mole ainda, você tentou curvar, ela começou a voltar, significa que ela não está seca o suficiente para manter curvado. Então, isso você vai conseguindo testar. Outra coisa que eu te oriento aí é sempre na hora da primeira curvatura, sempre deixar essa camadinha bem fininha, para você conseguir fazer essa primeira curvatura bem fechadinha, para você conseguir realizar as outras curvaturas também.